Puxa! Claro, a gente pode fazer muitas coisas, né? Os americanos lá, quando eles moram lá, não sei se eu não me engano, na Flórida, que vem os furacões e aqueles pezinhos de vento lá que levanta tudo, eles criam embaixo da casa um porão. Estão se preparando, né? Porque já sabem que aquele vento forte vai passar por ali e que vai derrubar a casa deles. Não tem o que fazer. Eles moram numa região de risco, ou fazem o seguro, mas o seguro não vai nos dar a nossa vida de volta, né? Então, agora, com relação a isso que aconteceu em 2020 aqui, em todo o planeta, né? A quarentena, a coisa e tal. Como que a gente faz com isso? Como que a gente se prepara pra isso? Tomando uma picada? Comendo alimentos saudáveis? Mas, e se isso não for suficiente? Se o que tá vindo, ou que já chegou, for pior que isso? Como é que a gente faz? Vai ter que enfrentar na hora. Não tem outro jeito. Vai ter que ser aquilo ali. E aí? Vamos fazer o quê? O que dá pra fazer? Essa é a realidade. O que que dá pra fazer? Então, o que que dá pra fazer no momento presente pra que eu possa me preparar melhor? É olhar pro futuro e pensar, eu posso fazer isso, isso e aquilo. E fazer o teu melhor. Eu acho que é isso, né? Fazer o teu melhor. O melhor que tu pode fazer. Às vezes as coisas não tem jeito. Já, tipo, já tá acontecendo, já aconteceu. E a única coisa que nos sobra é fazer o melhor que a gente tem com aquilo que a gente tem. Um tempo atrás eu disse assim, é melhor feito que perfeito. É, é melhor feito que perfeito, mas fazer o melhor feito do melhor que a gente puder fazer. Falta isso. Fazer o melhor com o melhor que a gente tem. E não perfeito, mas fazer o melhor. Porque vai ficar bem feito. Ou o melhor que a gente pode fazer. Então, se preparar, esperar o melhor, sim. Mas nós também podemos projetar o melhor. E aí é uma outra coisa. Aí é uma coisa do co-criador. Mas agora, pensa aqui. Vamos fazer uma reflexão sobre isso. Como que eu vou frequenciar a minha energia mental e emocional, meu? Meus neurônios. Para uma coisa melhor. Se eu estiver focado no que pode dar de pior. ou se eu ficar ansioso, ou se eu ficar preocupado, como? Como que eu vou conseguir trazer o melhor para a minha vida se eu estou preocupado com o pior? A minha energia, o que a minha energia vai trazer? Não, então tem que lembrar disso. É simples assim. Simples de falar, né? Dá a boca para fora. Mas vai fazer para ver como é que é. Estar atento. Olha, nós somos mais de 90% e isso parece uma piada. Piada. É uma coisa ridícula. Sabe uma coisa ridícula? É ridícula. O nosso estado de inconsciência que nós temos perante a nossa vida é ridícula. Por que que eu estou falando que é ridícula? Porque nós não sabemos de verdade o que que a gente está fazendo. 90, mais de 90% da nossa vida é decidida pelo nosso subconsciente. Pensa nisso. Reflete sobre isso. As crenças, os paradigmas que foram implantados na nossa mente para que nós fôssemos o que? Robôs. Nós já estamos robotizados há muito tempo. Agora estão querendo implantar um chip na nossa cabeça aqui ou em qualquer parte do corpo para nos conectar com um computador central fulano de tal não sei das quantas lá quântico para que a gente use a inteligência quântica. Esse é o plano. E aí vai virar o que? Ah, daí vai virar tudo robô mesmo. Já percebeu o quanto de metal pesado existe no nosso organismo? E a troca do quê? É? Será que dá para acordar? É. Então é isso. A segunda... O segundo enfoque desse vídeo que eu coloquei lá no início nos cards é sobre isso. mas o que é que nós estamos vendo o que é que nós estamos sentindo para a nossa vida para aquilo que nós queremos da nossa vida? para onde que nós estamos indo? Nós estamos conscientes? Estamos conscientes autoconscientes o nome do canal agora é autoconsciente autoconsciente infinita por que que é infinita porque a consciência é uma coisa infinita é do tamanho do universo não estou botando isso não estou botando isso como uma coisa plausível para nós seres humanos agora mas existe então é possível quando? como? de que jeito? Depende depende de cada um de nós agora o que que cada um de nós está plantando no agora? Agora o que que está plantando no agora? depois que morrer ah, será que acabou? sabe o que? morreu? puft já era daí não tem mais nada e toda essa luta aqui para adquirir bens e status e dinheiro riquezas terras tudo isso nada disso é nosso isso é tudo do planeta o planeta é o que? quem que é dono disso aqui? é piada e nós estamos aqui lutando essa é a realidade pessoal muito obrigado pela sua atenção compartilhe o vídeo deixe seu like inscreva-se no canal ative as notificações comente divulga estou dividindo o vídeo em dois vocês já viram né para não ficar muita coisa que eu sei que o tempo das pessoas hoje em dia é assim e é isso forte abraço para todos fiquem todos bem todos em paz luz e paz para todos abraço namastê e aí e aí e aí Obrigado.